Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 16 de março de 2018, aqui quem falou Thiago, esse é mais um Bom Dia Capitalizo. Hoje a gente não tá conseguindo fazer ao vivo de algum problema aqui no YouTube, não sei se é a conexão, enfim. Deixando alguns recados, tá, eu coloquei que vou colocar aqui na descrição um artigo que nós colocamos de duas operações que deram bem certo em Fibria, tá, uma operação de swing trade, outra operação de position trade. Daqui um pouco a gente vai falar a respeito da Fibria novamente, né, e da Suzano. Quem nos acompanha aí, quem já é nosso cliente, sabe que nós aproveitamos bastante essa movimentação de alta dos dois ativos, né, tanto em Suzano quanto em Fibria. Vou colocar também aqui um vídeo que nós fizemos ontem lá do nosso parceiro educacional, você investidor, falando a respeito de opções, né, nós demos uma palestra introdutória ao mercado de opções. Convido todos a acompanhar, na semana que vem a gente deve aprofundar, eu acho que nas próximas duas semanas a gente vai falar de outros assuntos, trava de alta, compra com put, enfim. Quem quiser entender de opções é bem interessante acompanhar. Já para quem é cliente, né, destaco o relatório atualizado de análise da Rumo Logística, né, Antiga América Latina, da Rumo Logística, e também o relatório de análise do CSA em do Suez e Catu, que é um dos fundos de previdência aí que a gente acompanha. Mais um recado, lembrando que hoje é o último dia de negociação das opções de série C e O, né, que vencem na próxima segunda-feira, então o que quiser negociar tem até hoje, tá. Lembrando que a próxima é o vencimento em abril, a opção de compra é a série D, e a opção de venda, a put é a série P. Ontem nós tivemos então o índice Dow Jones subindo 0,44, 0,47, desculpa, OSP caindo 0,08, Nasdaq 0,20. Aqui no Brasil o Ibovespa fechou em queda de 1,30, né, puxado principalmente pela Petrobras, que a gente vai conversar um pouquinho também a respeito do balanço. Na Europa as bolsas operando agora em alta, 0,57 na Alemanha, 0,25 no Reino Unido, 0,24 na França e o Eurostock subindo 0,40. Na Ásia as bolsas fecharam em baixa, 0,58 o índice Nikkei e Xangai na China 0,65 de baixa, tá. Os futuros americanos agora operando estáveis, Dow Jones futuro com baixa de 0,02 e o S&P futuro com alta de 0,05. O petróleo opera em alta agora o WTI 0,28. Em relação à agenda de indicadores, 9,30 tem licença de construção nos Estados Unidos, dado bem relevante, às 10,15 produção industrial de fevereiro nos Estados Unidos, às 11 horas oferta de emprego, também dado bem relevante, e também o índice de confiança do consumidor de Michigan às 11 horas, né. Então dados relevantes aí, às 9,30 e às 11 horas, os mais importantes do dia lá nos Estados Unidos. A Cielo, que indica, que tem um indicador de vendas do varejo, anunciou ontem que as vendas do varejo cresceram 0,7% em fevereiro, né, puxados por supermercados, hipermercados, livrarias e papelarias. Já entrando no ramo corporativo, a gente vem comentando bastante também a respeito da Brasil Foods, né, mais uma notícia ruim aí para a empresa, a União Europeia estuda suspender compra de carne de frango da Brasil Foods, tá. Como eu tinha comentado inicialmente ali, o Ibovespa teve uma baixa bem forte em função do, principalmente da Petrobras, né, veio o balanço da Petrobras, é sempre uma surpresa, né, às vezes se espera que ele venha ruim, ele vem bom, às vezes ao contrário, né. Ele veio, na verdade, abaixo das expectativas do mercado, principalmente em termos de lucratividade, veio um prejuízo de mais de 400 milhões, né, tinham analistas, especialistas comentando até que viria um lucro de 400 milhões. Ele veio em linha com o que o nosso setor de análise fundamentalista aqui esperava, né. E apesar desse prejuízo bilionário, né, excluindo isso, excluindo essas questões operacionalmente, o balanço, ele veio positivo, né, essa é a visão do nosso setor de análise aqui. Só para vocês terem uma ideia, só no ano passado a empresa pagou 10 bilhões, quase 12 bilhões, na verdade, para o encerramento de uma classe action lá nos Estados Unidos, né, e mais 10,4 em regularização de débitos. Então, só com acordos judiciais e regularização de débitos foram mais de 20 bilhões no ano passado, tá. A receita da empresa ficou praticamente em linha em relação ao ano de 2016, mas também teve coisa boa, né, não só operacionalmente, mas a empresa vem desalavancando, a gente vem sempre comentando a respeito da série de desinvestimentos que a Petrobras vem fazendo, né. O endividamento da empresa é alto, mas já reduziu em 11%. A empresa conseguiu alongar de 7,4 para 8,6 anos para poder pagar suas dívidas, né. Ela fechou pelo décimo trimestre consecutivo o fluxo de caixa livre positivo em mais de 6,6 bi. E desde 2014 a Petrobras não paga dividendos e o Pedro Parente comentou que talvez a Petrobras vai começar a pagar dividendos de novo. Então, ok, né, pode não ter sido aquilo que o mercado esperava, mas operacionalmente, né, falando dessa desalavancagem da empresa que foi desossada, triturada, quem tá acompanhando aí sabe, né, continua sendo um case positivo, tá. A gente continua com recomendação aí para longo prazo na Petrobras. E o assunto do dia com certeza vai ser a aprovação da fusão entre a Suzano e a Fibra, né. Tinha uma empresa holandesa, a Paper Excellence, que havia comprado a Eldorado, já tava querendo botar água no shopping da Suzano, né. Na verdade a Suzano fez uma operação de compra da parte do BNDES. Ela vai pagar 8,5 bilhões para o BNDES e mais ações da nova empresa, né. Vai ser uma... Toda essa operação vai ser financiada por bancos privados, né. Então, deve sair do controle a Votorantim e entra no controle a Suzano e já de cara vai ser a maior empresa aí de celulose do mundo, tá. Ótima notícia para os dois, né. A gente tem ainda operações tanto na Suzano quanto na Fibra em aberto. Além dessas que eu comentei, que deram duas operações boas em Fibra, né. São ativos que desde o ano passado a gente já vem acompanhando bastante. E depois que começou essa questão da possibilidade da fusão, né. Nós aceleramos tanto o envio de operações de curto prazo como aí de médio prazo. Muito, muito boa essa notícia para as duas empresas. Vamos ver como é que o mercado vai reagir, né. Principalmente em relação a Suzano. A Fibra deve subir, vamos ver em relação a Suzano também. Mas é uma notícia muito positiva para as duas empresas. Em relação ao pagamento de proventos, hoje fica ex-juros a Embraer e ex-juros a Odonto Prev. Tá certo, pessoal? Da minha parte era isso. Vou passar aqui para o Danilo para ele comentar a respeito do Ibovespa, do dólar e das principais ações da Bolsa aí já de olho na abertura do pregão. Um abraço a todos. Até mais. Muito bom dia, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista da capitalismo e consultoria financeira. Ontem aí o índice Ibovespa fechou em queda de 1,30%, tendo aí ao meu vero importante, principalmente pelo volume. A gente vem aqui a vários pregões com volume muito fraco. A gente segue aí indefinido no curto prazo aí dentro desse movimento lateral entre 87.300 pontos, 400 pontos aí, e 84.000 pontos. Para a gente retomar a tendência de alta aqui no prazo mais longo, né? Que é o viés de alta ainda do Ibovespa, precisa necessariamente romper aqui essa faixa de 87.000 pontos e ficar acima. Se perdermos aí 84.000 pontos, então, entra em tendência de baixa. Outro sinal aí indicando venda pro índice Ibovespa é o OBV. Só aumentar aqui pra vocês verem bem. Agora sim, OBV aqui, claramente. Não é isso que eu quero mostrar agora sim. Já perdeu aqui só a região de suporte, então indicando força aí dos vendedores. Agora precisa perder 84.000 pontos pra gente entrar em tendência de baixa, né? Por enquanto, segue indefinido. O bolso lá fora trabalhando em alta. Mas aqui a gente tem aí um pregão positivo hoje, pelo menos aí na abertura. Dow Jones. Segue bem indefinido. Como eu venho comentando aqui com vocês, tem várias figuras gráficas que a gente pode desenhar. O importante aqui é se perder essa região de suporte e se ganhar essa região de resistência. Enquanto não, romper aí essas duas extremidades vai ficar indefinido no curto prazo. Então, o dólar futuro. Ontem com volume na média, um pouquinho acima da média aí. Tentando aqui fazer um pivô de alta. Eu venho falando com vocês essa região de 3, 290, a região importante é justamente onde fechou aqui o dólar futuro. Se superar a máxima do dia de ontem e ficar acima, então, a gente entra em tendência de alta. Também vem bem definido no curto prazo. Até tem o viés de alta, que teve aqui essa pernada de alta e depois eu romper essa região de topo. Corrigiu. Está retração de Fibonacci agora. Está tentando aqui consolidar essa tendência de alta. Então, para a gente reverter a tendência aí, necessariamente precisa ficar acima da máxima do dia de hoje. Vou falar aqui do milho. O milho aí marcou um topo na quarta-feira. Ele andou de topo com volume. Ontem vem confirmando. Aí caiu forte com volume também. A gente pegar... Não tem muito fundo aqui porque subiu direcional. Mas eu posso aqui pegar, de repente, esse fundo aqui. Parou justamente na retração aí de Fibonacci. E pôr a retração que tem aqui, suporte em 37,50. Seria outro ponto aí dentro desse movimento corretivo que o milho está fazendo. E o boi? Segue bem definido aí em movimento lateral. Ativa que pode estar fazendo até um topo duplo. Para isso, precisa romper essa região de resistência. Perdendo suporte aqui, então, consolida a tendência de baixa no curto prazo. Ativou ainda uma pernada de baixa. Tentou aqui reverter tendência. Até fez um pivôzinho de alta aqui no curto prazo. Perdeu o fundo novamente. Então, ainda tem o viés de baixa. Por causa dessa pernada longa de baixa. Guardar aqui. Pode pensar numa venda. Esperando aqui essa resistência compra. Está formando aí um triângulo no prazo mais longo. Pais ativos, então. O Itaú monta aí com o volume melhorando um pouquinho. Se segura aí numa zona de suporte. Que é essa região de fundos. Estão deixando o candle branco com o volume. Segue aqui indefinido no curtíssimo prazo. Perdendo aqui essa região de suporte. Eu venho falando que pode ser um gatilho de venda. Então, o pessoal já está vendido aí com o stop na máxima. É que sim, esse suporte é o mais importante. Perdendo suporte, a gente reverte tendência de alta para baixo. E quem pensa em compra, é compra aqui na superação desses topos. Que são regiões aí de topo histórico. Então, a Vale em tendência de baixa. A gente tem um topo. Só pegar o outro aqui. Um topo, outro topo. Fez um candlezinho de continuar de queda ontem em cima da média móvel. Que é mais agressivo, já fez a venda ontem. Expectativa aí de buscar essa região de suporte posteriormente. Essa outra região de suporte. Segue aqui em tendência de baixa. Expectativa de queda para a Vale ainda. O Petrobras pode estar aí virando a tendência de alta para baixo no curto prazo. Então, quem andou com o volume, fechando na mínima, o volume bem acima da média e o volume mais alto. Desde aqui, que dia que foi isso aqui? Desde dia 17 de 5 de 2017. Então, o volume é muito importante aí para o ativo, rompendo a média móvel de 9. Então, quem pensa em venda é venda e perdendo a mínima, com os top aqui na máxima ou no topinho. Aqui a gente tem uma configuração de topo duplo da figura de inversão de tendência. Então, eu vejo ele ficando abaixo e perdendo esse fundo. Principalmente perdendo esse fundo aqui. A gente reverte a tendência de alta para a baixa em Petrobras. Sinal aí bem forte de queda deixado ontem pelo ativo. Então, esse foi o Bom Dia Capitalismo. Nos encontramos aí às 17 horas na análise de fechamento. Têm todos um ótimo programa. Um abraço.